Aproximadamente 5 mil queixas foram registadas pela Provedoria de Justiça de janeiro a setembro deste ano, contrariamente aos mais de 7 mil casos do ano transato. Os dados foram apresentados pela Provedora de Justiça, Florbella Araújo, após a audiência concedida ao Provedor de Justiça da região Lázio, Marino Fardel, pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira. Nós vamos aumentando o número de queixas que recebemos dos cidadãos, desde 2021, porque na altura do Covid diminuímos consideravelmente, embora tenhamos utilizado as tecnologias de informação para fazer audiências via online, mas desde 2021 nós fomos aumentando as queixas paulatinamente. Em 2021 tivemos mil e tal queixas, quase 2 mil. Em 2022 tivemos uma média de 2.200 e tal queixas. Em 2023 tivemos mais de 7 mil queixas e este ano, portanto, até o mês passado já chegávamos a praticamente 5 mil queixas. De acordo com a responsável, os números de queixas vão aumentando desde 2021, fruto da consciência de denúncia do cidadão em recorrer ao Provedor de Justiça por ter um dos princípios de gratuidade. Por sua vez, o provedor italiano apelou aos cidadãos para que tirem maior proveito da Provedoria de Justiça. Uma mensagem aos angolanos que de facto usufruam deste, pronto, da Provedoria, porque é gratuito, é um direito que cabe de formas, porque de facto estão à disposição para a defesa desses direitos. Obrigado por assistir.